Oi gente, tudo bem? Bom, a essa altura eu acredito que muitas de vocês já devem conhecer a Glam Shop, né? Talvez já tenham até feito comprinhas aí na Glam Shop, mas pra quem ainda não conhece, tá? A Glam Shop é uma loja online oficial da Glam Box, né? Que eles lançaram recentemente aí no finalzinho do ano passado. Todo mundo pode comprar na Glam Shop, tá? Tanto quem é assinante quanto quem não é assinante. Porém, os melhores preços, eles estão disponíveis apenas pra quem é Glam Girl, né? Apenas pras assinantes da Glam Box. E quando vocês entrarem no site da Glam Shop, vocês vão ver, né? Que cada produto, ele vai mostrar três preços diferentes, né? São três faixas de preço. Esse aqui, por exemplo, o Fortalecedor de Unhas da Therma Nail. A primeira faixa de preço é o preço original do produto, ou seja, ele era R$ 49,90 o preço original dele. A segunda faixa, o POR, é o preço que as meninas que não são assinantes, tá? Que podem comprar no site e vão pagar. Então, ele fica de R$ 29,94 pra quem não é assinante. Já a terceira faixa de preço que tá escrito Glam Girls, é o preço que as assinantes da Glam Box vão pagar no produto. Então, no caso, pras Glam Girls, pra quem é assinante, o produto sai por R$ 14,97. Então, esse produto aqui, por exemplo, ele tá com um excelente desconto. Então, ele era R$ 49,90 e pra quem é assinante, sai por R$ 14,97. Então, pra vocês entenderem na prática, né, todos os produtos que estão cadastrados aqui de marcas parceiras da Glam Box, todos eles já entram com desconto, tá? No site, tanto pra quem é assinante quanto pra quem não é assinante. Mas pra quem é Glam Girl, tá? Ele entra de 20% a 50% a mais. Ou seja, o produto tem um preço X, ele é cadastrado no site com desconto, e quem é assinante ganha mais 20% a 50% de desconto nesse produto. Então, é bem legal, né? E outra vantagem, né, que a Glam Shop já oferece, né, o frete grátis pra quem é assinante. Então, pra quem fizer a sua comprinha na Glam Shop e optar por receber junto com a sua caixinha, o frete é grátis. Você não precisa pagar e seus produtos vão chegar no mesmo dia que a sua caixinha da Glam Box vai chegar. E isso é válido, tá? Pra qualquer endereço em todo o Brasil. Então, se você é uma assinante da Glam Box, fizer a sua comprinha na Glam Shop e quiser receber ele junto com a sua caixinha, você não paga nada na entrega. Mas se você tiver pressa pra receber os seus produtos, tá? Você pode optar também pela entrega via transportadora, que é bem rapidinho, dependendo do local onde você mora. Eu, quando fiz a minha comprinha, optei por essa entrega. Eu não quis esperar ela junto com a caixinha. Então, eu paguei R$7,70 de frete via transportadora, mas era o custo aqui pra dentro de São Paulo, né? Então, eu paguei R$7,70 aqui em São Paulo. Então, agora que eu já expliquei um pouquinho de como funciona a Glam Shop, né? Eu tenho outra novidade pra vocês, pra quem não é assinante, tá? A Glam Box, ela disponibilizou um cupom de desconto pra quem não é assinante e quiser fazer uma comprinha na Glam Shop. É só você usar o cupom GS-DAIENE, que eu vou deixar aqui na tela, tá? GS-DAIENE, da Iene com E. Pra você que não é assinante e quer ganhar um desconto na sua compra, você faz a sua comprinha na Glam Shop e insere esse cupom de desconto aqui na finalização da sua compra. E você vai ganhar 20% de desconto, tá? No valor total da compra. E esses 20%, eles já são garantidos pra quem é assinante. Então, esse cupom, ele dá direito pra quem ainda não é assinante, experimentar o serviço da Glam Shop com o desconto de quem é Glam Girl. Mas, olha, ele só é válido uma vez por CPF, tá? Então, se você não é assinante, você só pode usar esse cupom uma vez. E se você gostar, né? Gostar aí dos benefícios e da vantagem, depois é só você assinar a Glam Box. E aí, pra assinar a Glam Box com desconto, você usa o outro cupom, que é o cupom DAIENE, DAIENE com E, pra ganhar desconto também na sua assinatura. E se você preferir, tem um linkzinho que eu sempre deixo aqui embaixo, tá? No box de descrição do vídeo. Que é só você clicar que você vai ser redirecionado direto pro site, já com o cupom inserido lá na assinatura. Bom, agora eu vou falar sobre a minha compra que eu fiz na Glam Shop, tá? Eu fiz uma compra no dia 30 de março. Eles entregaram no dia 1º de abril. Então, levou apenas dois dias a entrega aqui em São Paulo. Eu achei bem rapidinho. E eu comprei sete itens que estão aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, da Glam Shop, tá? E eu vou falar agora sobre cada um deles, o desconto de cada um pra vocês. Eu vou tentar ser rápida, tá? E não estender muito. Eu, basicamente, fiz uma comprinha ali com produtos assim que eu tava precisando, produtos que eu já tava de olho, né? E o primeiro deles, eu tô com o meu pedido aqui, tá? No celular. O primeiro deles foi esse aqui. Esse corretivo em mousse da Queen, tá? Que é a marca Queen Fashion. E esse corretivo aqui, ele tava por R$17,90 no site, tá? E eu paguei R$12,53, ou seja, R$5,37 de desconto nesse produto aqui como assinante. Outro produto que eu comprei foi esse gel redutor termogênico de pimenta preta e cafeína da Raab. Eu já tava de olho nesse produto já há um tempinho. Ele é um gel pra redução de medidas, né? Que você pode usar durante as atividades físicas. Então, ele, basicamente, ajuda a queimar aquela gordurinha localizada ali quando você tá fazendo alguma atividade física. O preço dele, tá? Ele custa, geralmente, R$44,90. E no site da Glomboxer, ele saiu por R$35,92. Ou seja, R$8,98 de desconto. E comprei também um tônico facial. Esse aqui é da Mia Make. É um tônico facial pra peles oleosas, né? O meu já tava acabando, então eu resolvi comprar um. Ele custa R$15,90, mas lá no site da Glomshoper saiu por R$11,13. Ou seja, R$4,77 de desconto. Comprei também dois sabonetes da Rexona, né? Da linha Antibactéria. E isso eu achei bem legal lá no site da Glomshoper. Porque eles também têm produtos de higiene, pessoal. Então, principalmente nesse período aí de quarentena, que a gente tem que evitar de sair de casa. Se você puder, né? Fique em casa. Então, no site da Glomshoper eles têm vários produtinhos, incluindo álcool gel, se você precisar pra comprar lá. E eles entregam na sua casa. Esses sabonetes, eles custam R$3,20, mas eu paguei R$2,88 em cada um. Ou seja, foi mais ou menos R$0,32 de desconto em cada unidade. Comprei também esse creme depilatório corporal com aloe vera da Depilzana. E achei legal porque esse aqui, ele tira os pelos em apenas 5 minutinhos. E de todos os produtos que eu comprei, foi o que teve maior desconto. Porque ele custa R$28,00. Mas pras Blomgirls ele estava disponível por R$14,00. Ou seja, R$14,00 de desconto. E eu achei que valeu bem a pena. Eu escolhi também essa caneta delineadora aqui, tá? Ela também é da Queen Fashion. É uma caneta delineadora. E essa linha, ela tem várias cores. Essa aqui é vermelha. É um produto que eu já tava aí querendo já há um tempinho. Tava na minha listinha de desejos. Um delineador vermelho. Mas eles também têm verde, azul. Tem várias cores legais. E essa caneta aqui, ela custa R$14,90, tá? E eu comprei por R$8,94. Ou seja, foram R$5,96 de desconto. Achei que valeu bem a pena também. E por último, eu comprei também um creme dental clareador. Esse aqui é da Colossal. E ele promete dentes mais brancos em apenas duas semanas. E ele tem essência de limão e sal marinho na fórmula. Desde que eles lançaram esse aqui, eu já tava curiosa pra testar já há um tempão. E como eu tô usando agora o aparelho estético, né? O alinhador estético, eu tô dando preferência por usar algumas pastas de dente que são clareadoras pra ajudar aí no tratamento também, né? E esse aqui, ele custa R$4,20, tá? E eu comprei por R$3,36. Ou seja, R$0,84 de desconto nessa pasta aqui de 70 gramas. Aqui na caixa também vieram algumas amostras de produtinhos que eles mandaram junto aqui com os produtos que eu comprei aqui pra testar, né? E é isso, assim. No geral, eu gostei bastante da minha experiência com a Glam Shop. Essa foi a minha primeira compra, né? Apesar de já estar funcionando há alguns meses o site. Mas eu resolvi comprar alguns produtinhos aí que eu tava precisando, tava de olho. Então, a minha experiência foi positiva. Então, eu recomendo o site da Glam Shop pra vocês, tá? Tanto pra quem não é assinante, quanto pra quem é assinante e pra quem não é assinante. Tem o cuponzinho aí, tá? GS-DAIENE pra você usar na sua primeira compra lá na Glam Shop. E o cupom de desconto DAIENE pra você fazer a sua assinatura com desconto, tá legal? Então, ó, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? E também me sigam lá nas redes sociais, tá? Arroba DAIENE com a mão. Principalmente no Instagram que eu tô sempre contando novidade por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí